Mais de 7.900 casos do novo coronavírus e 299 mortes foram confirmados nesta quinta-feira. Mais cedo, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, se reuniu com o Procurador-Geral da República para centralizar as ações das duas instituições no combate à Covid-19. Ao lado do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, garantiu que todos os estados já estão abastecidos com equipamentos de proteção individual para atuarem nos próximos dias no combate ao coronavírus. Mas acrescentou que foi e ainda será preciso comprar os insumos da China, que concentra mais de 90% da produção desses materiais. Mandetta afirmou que se for preciso enviar aviões da Força Aérea Brasileira até o país asiático, não medirá esforços para promover a logística internacional. Se tiver necessidade, nessa compra que a gente assinou, de mandar fazer logística internacional, o ministro Tarcísio já está preparado para logística internacional. Se tiver necessidade de nós irmos à China, à Wuhan, que é o local onde eles mais produzem, essas questões de máscara, essas coisas, nós temos condições, ele já tem o plano de logística internacional. De acordo com o Ministério da Saúde, 40 milhões de equipamentos de proteção individual já foram repassados aos estados e municípios, o que deve ser suficiente, segundo a pasta, para o abastecimento do estoque dos hospitais locais por cerca de 20 dias. E nesta semana, o Ministério também efetuou a compra de mais de 200 milhões de produtos para proteção contra a doença, que devem sustentar o sistema de saúde pelos próximos dois meses. Mandetta chegou a afirmar que a boa notícia de hoje foi ter formalizado, ao lado de Aras, uma maneira de trabalhar em conjunto com diversos órgãos brasileiros no combate à pandemia. Mas admitiu que o Brasil está apenas iniciando um processo de tensão no sistema de saúde. O famoso pico não chegou, nós estamos conseguindo trazê-lo. Algumas cidades nos guardam mais preocupação, como São Paulo, Rio de Janeiro, lá em cima Fortaleza e Brasília, são as quatro cidades onde a gente mais tem uma atenção muito pormenorizada. O Procurador-Geral da República afirmou que epidemias são enfrentadas com órgãos centrais e anunciou o envio de recursos obtidos por meio de acordos de leniência para serem usados pelo sistema de saúde no combate ao Covid-19. Estamos trabalhando no universo da estrita legalidade, nos acordos de leniência, nos acordos de colaboração, carregando os recursos que venham a ser arrecadados. Já assim o fizemos só no âmbito da PGR, em 2 bilhões e meio. Fora, os estados estão todos trabalhando nesse sentido. E nesta quinta-feira, o Ministério da Saúde publicou uma portaria convocando 15 categorias da área de saúde para capacitação em caráter emergencial para trabalhar pelo SUS. Foram chamados médicos e enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais e até veterinários e profissionais de educação física. Segundo a portaria, os profissionais devem obrigatoriamente preencher um cadastro online no site do Ministério da Saúde. E de acordo com o secretário em Saúde, Wanderson de Oliveira, o Ministério da Saúde descobriu que o primeiro caso de coronavírus no Brasil ocorreu no fim de janeiro, ou seja, um mês antes do que até agora foi considerada a primeira ocorrência registrada da doença aqui no Brasil. Segundo o secretário, o caso é de 23 de janeiro e foi contraído em outro país. O Ministério da Saúde disse que está investigando os casos retroativos que apresentaram síndrome respiratória aguda.